sobre esse requerimento para saber como está o andamento para a obra lá do SF do Porto. Justamente, eu fiz esse requerimento aí, justamente para a gente estar sabendo como está o andamento da obra lá da sonhada PSF da Rua do Porto, né? Que é o tão sonhado que toda anseia, população lá do bairro do Porto espera para estar acontecendo essa grande obra lá, que eu acho que vai ser uma grande obra para o bairro do Porto, não só para o bairro do Porto, mas para toda a vizinhança ali. Eu acho que, mais uma vez, vim cá pedir esse requerimento para a gente saber como está o andamento da obra. Até mesmo que vivem me cobrando, vivem me questionando, estão certo, porque eu estou lá para representar a voz do povo, né? Então, eu estou aqui para estar aclamando para o prefeito estar mandando essa documentação o mais rápido possível para a gente estar esclarecendo a população. E aí